e fala galera começando mais um das boas coisas criptomoedade galera beleza eu sou o dacho começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada e já cutuca e já me troca e já chubu com o dedo desse like compartilha se inscreve xoxoxoxa vem comigo vem com o dacho galera aí olha só vou tá trazendo mais um airdrop sensacional e esse foi o nosso amigo aí Diego França que mandou lá no zap zap essa dica aí show de bola e vou tá trazendo agora aqui para vocês galera antes de mais nada preciso que vocês aí participem do nosso grupo que o papai YouTube não tá facilitando entre lá porque eu mando todas as notificações dos vídeos novos em primeira mão para vocês lá então entra aí os links estão todos na descrição então agora vou tá falando aqui ó da Antex nós vamos tá tendo a chance aí de tá ganhando dois mil tokens galera já tem auditoria aí da certique vou mostrar tudo isso aqui a vocês olha só aí Antex é uma infraestrutura financeira descentralizada fornece as camadas de construção fundamentais para uma nova economia digital com os seguintes produtos moeda estável cripto fiat dex lauspet liquidez de bloqueio e token de bloqueio e conexão de criptografia com o mundo real tem aqui a visão ó visão em missão de longo prazo de com sistema text ser a plataforma mais conveniente otimizada e segura para desenvolvedores proprietários de projetos e comunidade tem aqui o ecossistema antexo carteira vndt de serviço de transação e pagamento Olha aí ó aproximar as criptomoedas da vida real com os serviços vpi permitindo que os usuários interagam todos os serviços diários dentro de uma carteira a vndt então olha aí para otimizar e aumentar os ativos digitais dos usuários por cripto é a e comissão rio vats crime tem aqui o antiluco o token de bloqueio e a liquidez de bloqueio estão se tornando um padrão comum no campo defy aí tem aqui é uma nova geração de lauspet com dois recursos vou deixar aí na descrição para vocês é verem todo o site completo tem aqui ó antex carteira blockchain apple store google play tem aqui o roteio roadmap olha aí ó terceiro trimestre de 2021 foi o lançamento da vndt wallet do android e ios função de liberação lançamento vndt wallet v2 primeiro trimestre de 2020 do nft marketplace suporte antilauspet para polio matica no quarto trimestre carteira vndt função de liberação criplo ano olha isso aqui lançando cartões co-branded segundo trimestre de 2022 também continua aí o nft market stake capaz terceiro trimestre lançamento do suporte antilaus da antex charity foundation para polkadot tem aqui a equipe e aqui orientadores parceiros ó e aí pra gente tá faturando aqui ó tendo aí a chance de tá ganhando eu já tenho aqui ó é no bsa skin o contrato que eu deixo na descrição aí pra vocês estarem adicionando a sua carteira e pra gente tá faturando vai ter duas formas galera primeiro o bot do telegram né que a gente pode fazer aqui de boa ou aqui também já no coin market cap olha isso aqui então tem aqui também já aparece todas as informações aqui é o certic olha aqui a auditoria já feita ó sensacional e aí aqui a gente consegue fazer também eu vou mostrar tanto aqui quanto lá no bot do telegram certo então aqui no bot do telegram você vai entrar e já vai dedicar com essa interface aqui ó vamos ganhar 2 mil antex e também é um sem antex por referência como é que vai funcionar você vai clicar em continue e aí você vai estar seguindo aqui esse canal o grupo do telegram é só clicar aqui em cima que ele já vai direto aí é só você ir lá em join group join e vai pedir pra você seguir aqui eu tô aí você aperta aqui vai retweetar o post fixado quando você clicar aqui ele vem pra cá o danado aí você vai seguir aqui em follow desce olha só o danado do post fixado curte e vem aqui ó lembrando que já tá com mais de 120 mil seguidores olha só essa explosão aí vem aqui ó em corte twitter né você vai apertar aqui ó em corte twitter e vai galera vocês vão precisar deixar um comentário e marcar aí dois amigos né mas eu marquei três aí por garantia deixa um comentário marca três amigos e aí está aqui na nossa tarefinha feita volta lá ó ele vai pedir pra você aqui ó se inscrever no canal do youtube é só clicar aqui ó já vem aqui direto e aqui inscrever se inscrever inscrito já estou inscrito aqui no danado volta ele vai pedir que você submit mais detalhes e vai enviar suas informações vai aparecer aqui pra vocês nessa opçãozinha que você aperta aí vai apertar você seguir os grupos do telegram e vai pedir o seu username do telegram que é o arroba seu nome né você coloca aí aí em seguida ele vai pedir o perfil do twitter que você encontra aqui ó vem em profile esse link aqui de cima é o seu perfil já segue o dar para ajudar meu deus volta ele vai querer você pergunta se seguiu no youtube você aperta em followers vai aparecer essa opçãozinha ele vai pedir aí sua vai nesse smart chain a bp20 você pode pegar na meta mas lembrando tem que estar na rede smart chain ou aí na sua trust wallet você pega a bnb e smart chain a do fundo preto copia aqui a danada ó e joga aí ele vai perguntar se você quer participar aqui da preventa você bota no ou yes dependendo do que você queira e aí aquele já dá as informações pra você confirmar que são realmente esses seus dados se você errou alguma coisa tem a opção de restar tá aí com volta de novo para enviar os dados confirma e aqui já está que eu ganhei dois mil ó e aqui tem os top dois mil de referência você distribui aí dez milhões de antex olha isso aqui ó galera então além dos ganhos das tarefas nós vamos ter a chance de ficar entre os dois mil de ganhar aqui também mais antex aí de referência sensacional aqui aparece a opção de balas né quando você aperta vem aqui dizendo que no seu balas tem essa quantidade e vamos aguardar aí as informações da distribuição vou trazer todas as novidades aqui pra vocês se for lá no coinmarketcap olha só aqui ó aqui ele dá uma informação também a princípio né que no momento aqui um antex seria esse valor aqui né no momento né a gente sabe que e sabe estamos torcendo para que vingue né que valorize que venha ser cada vez mais vamos ver aqui esse valorzinho quanto é que dá no momento nós temos duas mil antex né vezes esse valorzinho aqui de momento que ninguém nem sabe se vai ser esse né vamos colocar aqui ó 0.006 né 1.2 dólar né vai dar esse valor aqui 1.2 dólar então galera então galera é pouco é pouco pode ser pouco no momento mas se essa danada deu uma valorizada esse valor vai valer tanto que você vai ficar doido ai meu Deus caiu até o microfone eita saiu até o cabelo que você vai ficar doido vai ficar louco meu Deus então o pouco de hoje pode ser muito no futuro então bote isso na sua mente tem tanta gente muita gente que já perdeu muita grana aí porque acaba que era pouco se livrou logo depois viu a valorização se arrependeu chorou então vamos deixar guardadinha aí é de graça não custa nada então deixa danada aí se você quer participar aqui eu venho aqui ó em airdrop e aí faz também as tarefinhas sociais por aqui ó do airdrop deixa eu carregar airdrop ah já está aqui né tem opçãozinha aqui ó deixa eu ver cadê meu Deus airdrop ah já acabou aqui né já acabou meu Deus só tá tendo lá meu Deus tô ficando é doido só tá tendo aqui agora no no bote do telegram ok então galera deixem esse like compartilhem se inscrevam ativerem o sininho e falowras